Este acidente com vítima fatal aconteceu próximo ao único frigorífico do município de Jaru por volta das 7 horas da noite. Segundo informações levantadas, o condutor vinha de Ouro Preto sentido a Jaru quando nessas proximidades ele acabou perdendo o controle do veículo aparentemente sem motivo. E aí ele desceu a ribanceira e em certo momento bateu o Fiat Uno de cor branca numa pedra aonde capotou e veio parar exatamente neste local. Agora o que nós vemos nas imagens é apenas parte do para-brisa, um pacotinho de salgadinho. Dentro do carro tinha a jovem Emanuele de 7 anos que acabou perdendo a vida e mais um bebê que mal nasceu e está em Cacoal passando por algumas tomografias para conferir o estado de saúde. A família também foi encaminhada ao hospital municipal. A nossa equipe vai procurar falar com o diretor do hospital, o doutor Luiz. Ainda vale ressaltar que o velório da jovem Emanuele está acontecendo na Igreja Assembleia de Deus, sede no município de Jaru. Este é mais um acidente com vítima fatal que acontece na BR-364 somente neste período de agosto. Como citado anteriormente, o acidente aconteceu por volta das 7 horas da noite quando o condutor do veículo Fiat Uno de cor branca começou a perder o controle do veículo e mais ou menos nesta localidade aqui ele desceu a ribanceira. Logo mais à frente foi quando o Fiat Uno bateu numa pedra e capotou caindo com as rodas para cima. As imagens que estão aparecendo na tela reportam exatamente o que estamos falando neste momento. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, 49 pessoas morreram vítimas de acidente de trânsito entre janeiro e junho do ano de 2017 na BR-364. Já nos seis primeiros meses do ano de 2018, foram 34 óbitos. E nestes dados não contam as vítimas que morreram a caminho do hospital ou dentro de UTIs e salas de cirurgias, também vítimas de acidentes na BR. Os dados ficam ainda mais assustadores neste ano de 2018, se contarmos a intensificação de acidentes somente neste mês de agosto. Um dos motivos, a reforma que aconteceu na pavimentação asfáltica da BR-364. Uma BR um tanto quanto melhor para dirigir. No entanto, os condutores têm pisado fundo no acelerador e não conseguindo frear a tempo, na maioria das vezes. O SBT de Jaru somente neste mês noticiou mais de 10 acidentes com vítimas e boa parte delas fatais. A equipe médica do Hospital Municipal de Jaru realizou diversos procedimentos na tentativa de reanimar a jovem Emanuele. Mas eles não obtiveram o êxito e por volta das 8h30 da noite ela foi dada como morta. A família avisa amigos e familiares que neste momento a jovem Emanuele, de 7 anos, está sendo velada na sede da Igreja Assembleia de Deus, município de Jaru. As imagens são de Clayton Ramazotti. O repórter Félix Guerra para o jornalismo da TV Alamanda.